Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. O nosso convidado hoje é o estatístico Jaumir Saipa. Jaumir, a gente falou no bloco anterior, você deu um dado bem interessante, quem não estava assistindo, de que o censo do ano de 2000, 54% da população não era nascida em Nova Friburgo. E, desses 54%, quase 80% era originário do centro norte fluminense. Estou falando daqueles municípios de Trajeira e Moraes, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena, Cordeiro, Cantagalo, Carmo. Tem um município fora dessa linha, que a curva não é homogênea. É o município de Sumidouro, e justifica-se. Sumidouro sempre teve uma tradição de ser um município muito forte na olericultura, produção de olerícolas, de verduras, legumes, a questão da mão de obra. Então, Sumidouro sempre foi um município pujante, continua até hoje, é um dos principais produtores de olerícolas do estado do Rio de Janeiro. Então, como havia emprego na área rural, diferentemente da área da pecuária, a produção agrícola muito forte em Sumidouro, ali Sumidouro não, ele manteve, Sumidouro sempre teve, até cresceu na década de 70, 60, em torno de 8 mil, 9 mil habitantes, hoje perto de 11 mil habitantes. Eles têm as chamadas terras frias, né? E aí é interessante esse crescimento de Sumidouro, em função da instalação em 78 do SEASA, ali em Conquista. Sim. Porque ligaram o movimento de Sumidouro, que fazia-se por Rio Grandina, Janaína, hoje é feito por Campinas via Conquista. Você, dali da Queijaria Escola de Friburgo a Campinas, são 12 quilômetros. É asfaltado. É asfaltado. E aí... Mariana, dona Mariana. Aquela área ali e o próprio crescimento daquela região, o mercado do produtor e que tem Sumidouro grande. Mas essa pujança toda de Sumidouro na agricultura não permitiu que durante os anos, décadas de 60, 70, que as pessoas imigravam de lá para cá, porque havia trabalho. A fixação do campo, né? A fixação do campo, Sumidouro sempre se destacou como grande produtor de biolerículos. Agora, Jaumir, eu estava fazendo um programa, a gente está fazendo um documentário em Conselheiro Paulino, aí teve uma pessoa lá que parece conhecer bem o distrito, a gente confunde distrito com bairro também, né? Mas é um distrito. Conselheiro Paulino. Ele falou o seguinte, olha, se você fizer uma pesquisa aqui, você não vai encontrar um friburguense em Conselheiro Paulino. Todo mundo aqui é... É verdade isso? Se procede. Olha, como, como... Todo mundo vê de fora aqui. Sim, como nós temos esse dado aí de 54% em 2000, e Conselheiro Paulino, por ser um distrito grande, geograficamente não é grande. Geograficamente, Conselheiro... É um distrito com quase 40 bairros. Já deve ter mais de 40 agora, porque o crescimento dos bairros, são 40 bairros dentro de um distrito. É, dentro do distrito. O Conselheiro Paulino é o seguinte, é, para quem... Conselheiro, ele inicia-se no Corrego Fundo, ali, o perímetro dele, porque ele passa dentro do prédio onde hoje tem o CIEP, desemboca ali no Rio de Janeiro, e tem uma linha que vai até o Alto de São Geraldo. Depois, ele vai... Ele pega lá o Corrego do Riço, aí, Corrego Dantas, aí ele, por uma linha, pega o Morro dos Maias, a divisa é no Morro dos Maias. O Morro dos Maias todos pertence à Rigrandina, não pertence a Conselheiro. Passa ali pelo loteamento do Parque das Flores, Corrego ali do Siqueira, ali é a divisa, vai até o Alto do Catete, na divisa com Amparo. Então, é um distrito geograficamente pequeno, né? Mas, demograficamente, ele e o Olaria concentram... E agora, com o Terra Nova lá, né? Parece que são 30 mil habitantes. Isso, é 30 mil. Ou 3 mil? Não, não, é 30 mil habitantes. É, nosso? Tem 7 mil tantos domicílios lá. Então, são 30 mil. Agora, Jaume, quando a gente fala desse crescimento, aí nós falamos da década de 1940, né? No século XX, a gente já está no XXI, a gente pensa o seguinte, Friburgo absorveu toda essa imigração interna, né? E não teve um desenvolvimento, os nossos prefeitos não acompanharam, né? Não se deram conta desse aumento populacional e Friburgo cresceu de uma maneira bem desorganizada. Muito desorganizada, né? Nossas encostas, né? Deixaram construir, né, Juca? Nas nossas encostas. Nós tivemos problemas seríssimos em 2011. Então, você olha assim, as pessoas que não conhecem Friburgo, que passam pelo nosso eixo rodoviário, que olham para a direita, do lado do conselheiro Paulino mesmo, que olham para a direita, olham para a esquerda, ficam meio preocupados, porque... As margens do Rio Santo Antônio, do Rio Cônigo e do próprio Rio Bengala, na sua continuidade, foram invadidas completamente. E depois de 1966, quando terminou a parte da Leopoldina, né? Invadida. De feira toda invadida. Elas foram invadidas... De duas, da Vila Nova... Até Teodoro. Até Teodoro. Não, de Teodoro até Conselheiro Paulino. De Teodoro até Conselheiro Paulino. Até Rio Grandina. Até Rio Grandina. Tem uma favela na margem da ferrovia, dentro do centro de Rio Grandina. É, todo mundo invadiu, porque era um terreno do governo. Foi aquela coisa também de... Tiraram os trilhos e também todo mundo sabia que era... O Brasil tem essa cultura da terra devoluta, né? Você pode, do poceiro, você pode tomar posse. Agora, coincide também, esse crescimento de Friburgo, coincide também do Brasil, de um modo geral, com a população urbana superar rural. Sim, com certeza. É mais ou menos por aí, de um modo geral, até 1940. Até 1950, a população brasileira, por 1950, quase que se equivaleram. Equivaleram. Equivaleram, desculpa. 1950... Isso equivalia para explicar, rural e urbano. Isso, é mais ou menos em torno de 50%. Hoje, não. Hoje, nós temos nossa população urbana quase que 85, 84 vírgula alguma coisa por cento. É 15%, 15 vírgula alguma coisa por cento. O crescimento da indústria automobilística também faz com que isso aconteça, porque a partir de 60, quando começa o Brasil a se desenvolver, nessa indústria, praticamente a zona rural começou a ser invadida pelos caminhões, pelos automóveis e hoje é geral. É a tendência, foi a tendência do mundo, né? É, de um modo geral. De um modo geral, não tem como... Até porque a atividade agrícola também, ela se mecanizou, então ela precisou de menos mão de obra e acontece isso. E você tem essa política da agricultura familiar que vem um pouco tarde, né? E as pessoas, é o seguinte, que viviam na cidade, procuravam o centro urbano para ter o maior conforto, né? A tecnologia ajudou muito nisso, de trazer esse pessoal da zona rural para a área urbana. As pessoas viam a qualidade de vida que tinha na área urbana e quem tinha condição... Educação, né? Você se viu isso também. Você se atraía por esse motivo. É um fator também que deve ser considerado. O Janaina, há um espaço hoje em Friburgo que está sendo muito ocupado e desenvolvido na outra área de lá. Por exemplo, se você hoje chegar em Boa Esperança, você já vai encontrar uma localidade chamada Tirol. Tirol, durante muito tempo, foi quase que só tomada por um grupo de suíças e de alemães que ficou ali. Na divisa com Trajano, lá em cima. Na divisa com Trajano e já está se ligando ali o próprio SANA, aquela área toda ali, próxima a que pertence a Macaé, já ligando a Trajano e a Friburgo. É um outro espaço. A urbanização também de Lumiar e São Pedro, com o crescimento do turismo rural também, você vê agora nesse Carnaval, Juca, tinha um amigo que procurou uma pousada e deixou para em cima da hora, não conseguiu. Queria vir passar o Carnaval em Friburgo, queria conhecer São Pedro da Serra, queria passar com mais tranquilidade. Me procurou, pediu, já que você não conhece ninguém, que possa... Pô, estou telefonando e não consigo uma casa, você não consegue uma casa lá em Lumiar. Olha... E aí é que entra uma outra parte, já aproveitando esse gancho que você está dando, a gente conversando com as pessoas que moram naquela região e todas elas dizendo a mesma coisa. Quase todas as pousadas estavam tomadas de uma maneira bem mais acentuada. 100%. Mas faltou uma infraestrutura por parte do governo de apoio para que houvesse mais carnaval na rua, de tal maneira que pudesse ter atrações, entendeu, Janaína? As pessoas reclamaram que tinha muita gente, mas sem uma infraestrutura própria do turismo na região. Eu tive o prazer esse ano, Juca, de passar o Carnaval em Santa Maria Madalena, me surpreendeu. Eu voltei às origens, eu vi Carnaval de família, as famílias se reúnem em grupo, se fantasiam... É espontâneo, né, Juca? É isso que eu ia falar isso, é espontâneo. É espontâneo. Carnaval maravilhoso, inclusive dá os parabéns ao prefeito Beto Terbicari, pela beleza que foi, olha, foi um negócio de Santa Maria Madalena, está de parabéns pelo Carnaval que tem. É, porque eu acho que Lumiar e São Pedro já está assim um... Está muito artificial, muito fabricado, né? Eu vejo, eu acho, está muito fabricado. Como ele falou agora, de Santa Maria Madalena, o Carnaval, ah, não tem Carnaval de rua? Isso é espontâneo, são as famílias, as pessoas que organizam. Por exemplo, esse ano a Ger, que trabalha aqui com a gente, falou que a família Mosea não teve o bloco, por conta do falecimento de alguém da família. Mas o que é a família Mosea? É se organizam e fazem um bloco. Então, acho que isso daí é um pouco espontâneo, né? Eu vi assim, voltei à origem, aos passados, fantasia de perro, colombinas... Aquele centrão de Madalena é muito gostoso, né? Madalena é uma gracinha, né? Aquela igreja linda também. E deve estar tendo o apoio de Gersi Gonçalves, lá de cima também, né? Eu também. Começa exatamente o seguinte, às três horas da tarde, a rua Lota, a principal, a Barão de Santa Maria Madalena. É, ali no centrão, né? Fica lotado de gente, e assim, eles contrataram bandas da Bahia, fizeram trio elétrico. Foi um investimento muito bom. E Madalena é tido hoje, eles falam lá, com muita pompa, e acerta com a Barão, ser o melhor carnaval da região centro-norte fluminense. É, eu acredito. O carnaval de família, acredito, carnaval muito bom, muito acima, com o tamanho do porte de Santa Maria Madalena, um carnaval espetacular. Mas nós, como friburguense, eu acho que esse ano de 2019, as quatro grandes escolas de samba de Friburgo mereciam tirar o primeiro lugar, porque as quatro, certo, unidos da... Alunos do samba. Alunos do samba. Unidos da Saudade e Imperatriz de Vilais. Eles deram um banho de competência, de todas elas no mesmo nível, de primeiro lugar. A informação que eu obtive também, que até, eu sou um dos que ajudei a afundar o raio de luar, inclusive lá de 1970, também o nível muito bom também. A gente vai fazer um breve intervalo aqui, daqui a pouco a gente retorna com o Jaumir Saipa, na velha Nova Friburgo. A gente vai fazer um breve intervalo aqui.